A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Gênesis, capítulo de número 15 e versículo de número 7 que diz assim Diz-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Agora, você vai ver aqui que Deus estava fazendo uma promessa para Abrão, mas o próprio Abrão estava perguntando para Deus, dizendo Deus, como é que eu vou ter certeza? Pai, isso vai acontecer, dará sustituir. É o que você tem perguntado para Deus, Deus, as promessas são lindas, o Senhor já falou, já testificou, já confirmou, o Senhor já me mostrou, porém eu não tenho certeza dentro de mim que isso vai acontecer. Porém as impossibilidades são tão grandes, Deus, que me perdoe, Senhor, mas eu chego até a duvidar, não é assim que você fala? Pois é que o Pai da fé, Abrão, aleluia, ele também perguntou ao Senhor, ele também questionou, Ramanda Arastui, decanta, será que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou saber se isso realmente vai cumprir? Você está aí do outro lado, Ramanda Arastui, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e se sentindo às vezes triste, ou até pensando, será, meu Deus, que eu estou com tanta falta de fé, assim, será que o Senhor está triste comigo e Deus está dizendo para você, eu sei o que é passar por isso? Ramanda Arastui, decanta, eu sei o que você está passando agora, porque o meu filho Abrão também passou, ele também questionou, mas nem por isso, Ramanda Arastui, decanta, eu o deixei, nem por isso, aleluia, eu o desamparei, muito pelo contrário, te diz o Senhor, ele chama ele de Pai da fé, Deus chama Abrão de Pai da fé, mesmo tendo inúmeros, aleluia, inúmeros defeitos, aleluia, inúmeras dificuldades, às vezes inúmeras fragilidades, mas o Senhor chamou ele de Pai da fé, porque quando o Senhor chamou o Abrão, ele creu, mas depois, aleluia, o tempo vai passando, e o Senhor precisou o animar, Ramanda Arastui, e às vezes é assim na nossa vida, não é verdade, nós cremos com vento e poupa, e Deus está falando, e é glória a Deus, aleluia, nós vai fazer, só que chega uma hora que nós começamos a, aleluia, nos fragilizarmos com o tempo, vai passando o tempo, as circunstâncias vão ser no contrário, e nós vamos olhando e dizendo, será que o Senhor vai cumprir? Será que o Senhor vai fazer? Foi esse o questionamento, Ramanda Arastui, será que isso vai realmente acontecer na minha vida? Abrão perguntou, e o Senhor o anima, dizendo, vai sim, meu filho, Ramanda Arastui, decanta, é, Rabada, Ramanda Araba, canta, oferece para mim, o Senhor disse para ele, aleluia, um sacrifício, oferece para mim, porque eu vou cumprir a palavra, Ramanda Arastui, decanta, Rabada, e a Bíblia diz, aleluia, que ele ali oferece o sacrifício, e Deus se revela para ele, o Senhor faz uma aliança com ele, e o Senhor me trouxe aqui para falar com alguém, aleluia, e te dizer, eu tenho uma aliança contigo, aleluia, não é essas dúvidas que estão sobre a tua vida, que vai me afastar de você, alguém aqui estava triste pensando, Deus vai se afastar de mim, Deus não vai mais querer, Ramanda Arastui, cumprir a promessa, porque eu às vezes duvido, às vezes eu penso, será que Deus vai fazer? E Deus está dizendo, eu sei que você é ser humano, e eu sei que você tem lutado contra isso, eu sei que você é independente do que aconteceu, ou do que vai acontecer, continuou me servindo, e é por isso que eu vou cumprir a promessa, é por isso que eu vou cumprir a palavra, como eu cumpri na vida de Abrão, Deus está dizendo para você, eu sou Deus que não esqueço das promessas que eu te fiz, e Ele está dizendo mais para você, não fique triste, porque você está cansado, pois eu sou Deus, que te entendo, te compreendo, e te respondo, através dessa palavra, te dizendo, eu vou sim cumprir, e me agrado, aleluia da tua vida, te diz o Senhor, não sei para quem é, mas o Senhor tem se agradado de você, e sabe que você é falho, é imperfeito, é ser humano, e por isso que você está dessa forma, você está cansado, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Chega um momento que até Abraão precisou ser animado, por que você não vai precisar? Por que nós não vamos precisar, na verdade? Somos seres humanos, e Deus, conhece a nossa limitação, vamos orar? Maravilhoso Deus, souberno e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, obrigada Pai, obrigada Pai, porque o Senhor conhece a nossa limitação Senhor, e o Senhor se importa, ri, decanta, lai, darabahastui, obrigada Pai amado, pelo teu zelo Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir, obrigada, porque o Senhor é Deus que cumpre promessa, o Senhor é Deus que cumpre a palavra, Ramanda Raba, canta na nossa vida, oh Deus amado, não se importa, meu Pai amado, o Senhor não se importa com a nossa fragilidade, muitas vezes com a nossa piquinez, com nossos questionamentos Senhor, o Senhor é fiel, e trouxe, Pai amado, esta palavra para responder e dizer, eu sou Deus que vou cumprir, eu sou Deus que vou fazer, eu sou Deus que não te condeno, Ramanda, lai, decanta, muito pelo contrário, eu te animo, eu te exorto, raide, canta, lai, eu te levanto, eu te ergo, através dessa palavra, Pai, obrigada por se importar conosco, Pai, tão pequenos e tão falhos Senhor, mas mesmo assim temos um Deus grande que se importa conosco, eu te peço, abençoa cada um que está me ouvindo, guarda, cura, livre, liberta, restaura, restitua, abre porta de emprego, fecha, sepultura e desfaz todo mal, gratidão Pai, Filho e Espírito Santo por esta palavra, continua guardando, livrando e protegendo a vida do teu povo, gratidão pelo teu amor Senhor, fica conosco em nome de Jesus, amém, Deus está dizendo, eu me porto com você, e irei sim, cumprir a promessa que eu te fiz, que Deus te abençoe.